A gente volta, a gente joga a volta, a gente volta, a gente joga, 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 a gente jog coro regimental. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 51ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Raimundo Nonato que proceda um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Edmar Félix que proceda a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Letras Sagradas tiradas do Salmo 119, versículo 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz em meu caminho. Palavras do Senhor. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 6º. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares de sua personalidade jurídica. Agradecemos a participação do vereador Raimundo Donato, como também do vereador Edmar Edmar Félix. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário, vereador Pastor Marcos Vimícios, que proceda a leitura das correspondências do expediente. Ficha de inscrição para a tribuna livre, César Santos Araújo, que se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema Reivindicação de Apoio aos Catadores de Latinha. Há também um comunicado da Secretaria Municipal de Educação, que apresenta o projeto Minha Cidade Lê 2015. Sr. Presidente, esta é a leitura do expediente da reunião de hoje. Felicito, senhor secretário, que proceda a leitura das proposições. Sr. Presidente, a secretaria informa também a vossa excelência, aos demais vereadores, população de Divinópolis, especialmente os nossos servidores públicos municipais, que não há projetos pautados para esta reunião ordinária. Eu gostaria só de fazer uma colocação que ontem aconteceu aqui na porta, o transformador estourou, então não teve expediente na casa. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões especiais. Fala lá, senhor presidente. Palavra com o vereador Hilton Aguiar. Comissão de Direitos Humanos e Relatórios de Dividades. Comissão de Direitos Humanos e Relatórios de Dividades. Referente à organização jurídica em geral, 6. Jurídica sobre detentos, 5. Solicitação de segunda visa, documento 39. Providências, 2. Total, 52. Ofício CST, 37. Então, essa é a nossa Comissão de Direitos Humanos e Relatórios de Dividades, senhor presidente. Presidente, havendo o vereador queira se manifestar, nós passamos para a tribuna livre e convidamos o senhor Arthur Guimarães para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuna, o senhor César Santos Araújo, ele não compareceu, então nós convidamos o senhor Arthur Guimarães para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno da casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Seja muito bem-vindo, senhor Arthur Guimarães. Senhor presidente, eu quero que o senhor controle o tempo para começar a falar, tá? Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria fazer uma colocação, usa-se muito Deus aqui viu e Deus esta muito longe disso aqui, né, segunda, a colocação que é importante, se esse projeto é inconstitucional, por que ele volta na Câmara para ser votado? Sou Arthur Guimarães, sou casado, moro aqui há 32 anos, tenho 34 anos de profissão como dentista e milito politicamente há 40 anos. O meu tema aqui hoje é falar da crise política. A crise política se instala em todo lugar do Brasil e aqui em Divino Lopes é grave, aqui é sério. Essa crise política, ela vem, não começa agora, ela começa a um período muito, a um período de, dos últimos quatro administrações, nos últimos 25 anos. Começa, vou começar, num período que Divino Lopes era a quinta cidade em DH, o Índio de Desenvolvimento Humano. Hoje está no trigésimo, quadragésimo e ainda perdemos já o rumo dessa história, não sabemos mais o que é isso. Todo dia um assassinato e lá vai mais. Então, no prefeito que atrasava salário, num prefeito que naquela época tinha mais de 120 parentes na prefeitura, segundo o Revista Veja da época, eu acho que é essa informação. Na época, naquele período, há de registrar também que isso era prática no Brasil, porque não tinha a tal de história do concurso público. Naquele período, no período dos sindicatos fortes, o sindicato foi um maior opositor da época do governo galileu. Móis opositor. Havia uma resistência cotidiana dentro da prefeitura. O que foi o resultado disso? Galileu nunca mais ganhou eleição. Deve-se muito ao servidor público. Aí, vem outros governos. Nós tivemos um governo na cidade que, até hoje, não está claro. Saiu o algemado daqui, a imagem da cidade extremamente desgastada no Brasil, e até hoje nós não sabemos o que aconteceu. Se ele é inocente, por que ele não pede indenização contra o Estado? Até agora ninguém sabe. Aí, dentro desse governo, também fazia parte o PT. Eu também, naquele período, fazia parte do PT. Eu também fazia parte da época do governo pelo PSDB. Mas, logo depois do nosso grupo político do PT, pedíamos, incessantemente, a saída do PT no governo do PSDB. Nós sabíamos o que ia acontecer. Aí, veio o governo, esse último governo agora. Esse último governo é a coisa pior da história política de Dijinópolis. Um governo fraco, incompetente. Pasmem, pasmem, sob severa questão da transparência, sobre severa suspeita de desvio de uma verba que hoje daria para calçar 50% da nossa periferia, construir escolas, hospitais. Até hoje, nós não sabemos essa história. Queria aproveitar esse momento. Estão aqui, com todas as manchetes dos jornais. Justiça afasta quatro servidores com superfasalamento de 9 milhões na gestão 2005 e 2008. Essa denúncia foi efetuada pelo companheiro Marreco, que está aqui, em 2008, 2009. Denúncias com fatores mostrando com muita clareza que havia um desvio. Aí, nesse período, a própria promotoria federal e a própria Polícia Federal estão investigando essa história do desvio do PAC. E aí, companheiros, eu quero falar uma situação aqui. Se a cidade, esse governo, está sob suspeita, e, pasme, é um dinheiro que veio dos trabalhadores, através do FAT. Se ele está sob suspeita, quem que emprestaria dinheiro para alguém sob suspeita? E aí, quero fazer outra colocação. A cidade está sendo penalizada, toda a cidade, principalmente a periferia que mais sofre nessa história. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, solicitando do Ministério Público, solicitando da Polícia Federal para que essa investigação seja o mais séria e mais rápida possível. Que quem está sofrendo com isso é a população de Divinópolis. E aí, quando fala-se em crise política, nós temos um problema hoje, seríssimo na cidade. É a cidade que foi já classificada como a cidade mais violeta do Estado. A questão do emprego em Divinópolis, há mais de 20 anos, não se gera um emprego a mais em Divinópolis, proporcionalmente. Nós não temos renda. O que vem para Divinópolis traz muita despeita e não traz receita. E as poucas receitas que nós temos aqui, a gente abre mão dela através das renúncias fiscais. Renúncias fiscais que tem que ser bem analisadas. E aí, também, nesse período, nós temos uma Câmara Municipal fraca. E ela é fraca, pasmem, a gente tem acompanhado aqui. Aqui tem o vereador do Bebedor de Água, só falem em Bebedor de Água. Aqui nós temos o vereador, o vereador que só fala quando pinta o banquinho da praça da região dele, ele bate palma para o prefeito. Aqui nós temos o vereador que ganhou a eleição falando na GESJ, continua falando na GESJ. Aqui nós temos o vereador, o Dupac, todo dia fala, eu tenho a solução. E todo dia ele vem falando que morreu 80, morreu 100, morreu 120, morreu 140. Aí eu quero fazer outra solução. Essa briga dos servidores não é mais dos servidores, é da cidade. É! É preciso, nós temos, é preciso iniciar um movimento na cidade, que fala muito isso na Lava Jato em Brasília. Mas na Lava Jato em Brasília, os esqueletos estão se abrindo, a Caixa Preta está se abrindo. Aqui em De Lopes, é urgente abrir a Caixa Preta. É! É preciso que nós fazemos, finalizando, eu quero solidarizar o pessoal, solidarize com a luta dos trabalhadores. E durante esse período, a gente vem observando que tem muitas das coisas que foram conquista, conquista não se tira! E para finalizar, nós fizemos um movimento na cidade, colhemos 15 mil assinaturas para pedir a saída desse prefeito. Há mais de quatro anos eles já não estão pedindo a saída. Esse prefeito, eu, se ele não sair, está prejudicando a cidade, porque ele renuncia. Saí ainda pela porta da frente. Muito obrigado! Agradecemos a participação do senhor Arthur, e passamos a palavra aos senhores vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador doutor Delano. Boa tarde a todos que vieram aqui no plenário. Espero que através do que vocês estão vendo hoje, se repita muitas vezes mesmo, né? Se tirar da pauta, a gente volta. Vocês deveriam voltar... Vocês deveriam voltar muitas, muitas vezes, muitas vezes. Porque não é só essa pauta que vocês precisam de voltar, não. A gente precisa de voltar com muitas outras pautas que de nós precisam. Inclusive saber a opinião de cada um dos vereadores que estão aqui a respeito do que vocês estão requisitando e de outras coisas da cidade que são muito importantes. Entre elas, está aí o gatilho salarial nosso, que eu também sou funcionário público. Agora é muito importante que vocês imaginem e avaliem o poder das palavras. Quando vocês falam e tornam a dizer, eu aplaudo vocês, se tirar da pauta a gente volta, nem na pauta está. Então, começa por aí. Eu acho que a pressão, a pressão, essa, sim, essa pressão importante, popular, ela tem que ser feita mesmo. A todo, eu só continuo a falar se houver silêncio. Se vocês não quiserem saber a minha opinião a respeito do que eu penso do projeto de vocês, para mim, tranquilo. Vocês querem me ouvir? Então, vamos continuar. Então, senhor presidente, as minhas palavras que eu tinha de dizer. A palavra, agradecemos a participação do vereador doutor Delano, com a palavra, vereador Anderson Salemi. Senhor presidente, boa tarde. Nobres colegas vereadores, público presente, imprensa, servidores e assessores parlamentares. Nós estamos vivendo um momento um pouco tenso, devido a alguns comentários, algumas situações que estão acontecendo em Divinópolis. A que está em mais evidência é a questão que chegou ao conhecimento de todos, pela imprensa, pelo Sintran, a quem eu cumprimento aqui, por ser um parceiro e por ser também uma entidade que representa os servidores municipais de Divinópolis e também da região. Então, cumprimento a presidente Luciana, extensivo a todos os seus membros do Conselho Fiscal, da Diretoria, Conselho Deliberativo. Dizer que esses assuntos são muito importantes porque são, na verdade, também relacionados ao Sintende, esse Sindicato da Educação, ao Sindicato, de uma forma geral, que pega todos os servidores. Nós entendemos que, em outras oportunidades, vários projetos foram aportados nessa casa. Projetos que eram, de certa forma, prejudiciais e contra os servidores. E vocês conhecem a minha postura, acompanham o meu trabalho já há 10 anos como vereador. Eu nunca, nunca me posicionei contra os servidores municipais. Mesmo sabendo que alguns assuntos não são realmente discutidos e chegam nessa casa quadrados, ou seja, cheio de pontas, numa condição de difícil debate, considerando que as partes interessadas, Sintran, servidores e outros envolvidos, muitas vezes não são ouvidos e chegam na casa, numa pressão tremenda, projetos que, muitas vezes, prejudicam os servidores. Eu quero, então, aqui fazer o meu compromisso, vereador Anderson Saleme, já no terceiro mandato. Procurem conhecer o meu trabalho, procurem saber a minha atuação, principalmente em favor dos servidores. Não votarei nenhum projeto que seja contrário aos servidores e tenho certeza... E tenho certeza que meus colegas vereadores também tomarão uma conduta da consciência individual, da consciência de cada um. Nós acreditamos que os vereadores de Divinópolis são também amigos dos servidores e a presença de vocês. E a presença de vocês aqui é uma oportunidade para que eles saibam um pouco mais dessas questões que estão amedrontando, ameaçando e tirando o sono de muitos de vocês. Eu também que iniciei a minha vida pública como economista da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Muitos aqui trabalharam comigo, eu respeito, admiro e tenho tratado os servidores com o maior respeito. E agradeço vocês que estão me ouvindo atentamente. Sei muito bem que será uma luta, mas os vereadores, repito, são, sim, pessoas abertas ao diálogo. A presença de vocês aqui é uma grande oportunidade para que todos também se manifestem. Os vereadores, eles possam também ouvir vocês para que quando chegar projetos que prejudiquem os servidores, a gente possa se posicionar em favor de vocês. Continuem presentes, como foi dito pelo vereador Delano, venham mais à nossa casa, procurem um vereador que vocês tanto gostam ou que votaram ou que acreditam. Nós do PR estamos convidando todas as pessoas que queiram fazer uma política diferente, fazer uma política respeitosa e que seja boa para a população, para os servidores, para a nossa cidade. O partido está filiando muitos servidores, os colegas vão comentar com vocês, estamos filiando também profissionais liberais, pessoas que poderão somar para ajudar essas questões que afligem, trazem tanto sofrimento e prejudicam vocês. Eu agradeço novamente esse silêncio, essa oportunidade de falar, porque o tribuno, Arthur Guimarães, que é conhecido da Câmara, já veio aqui várias vezes, ele trouxe assuntos importantes relacionados à crise que o Brasil está vivendo e não podemos negar que Divinópolis também está vivendo. É muito sofrimento para os servidores administrativos, da saúde, da educação, do trânsito, todos vocês, também aqueles servidores da EMOP, que é a nossa empresa irmã, empresa municipal de obras públicas, tão importante para Divinópolis, tão importante para os cidadãos que moram aqui. Eu repito que vocês têm o meu apoio e certamente terão o apoio de muitos vereadores, a grande maioria, para que vocês se sintam também mais seguros, mais acolhidos e reconhecidos, como sendo servidores que fazem toda a diferença. Vocês são meus colegas, vocês são meus amigos e tudo que eu puder fazer para defender os interesses de vocês, certamente podem contar com o vereador Anderson Salemi. Sr. Presidente, eu quero aqui tomar ainda conhecimento, não chegou ao meu conhecimento, todos os projetos que afligem a vida desses servidores. E ao final do meu pronunciamento, caso já tenha algum projeto tramitando na casa, que eu perguntei hoje, perguntei antes de ontem, nós estamos sempre abertos à discussão, ao diálogo. Os vereadores, repito, são todos conscientes do seu dever de legislador, de fiscalizador, e eu acredito muito que essa casa estará, sim, do lado dos servidores, porque vocês é que fazem a máquina funcionar. Não adianta prefeito, vereador, secretário. Quem faz o carro andar chama-se servidor público municipal de Divinópolis. E nós estamos muito tranquilos, porque somos um corpo que tem, sim, discutido e quer os melhores projetos para vocês. Infelizmente, os projetos que chegam aqui não são de autorias de vereador. Vocês procurem saber com mais detalhes, os projetos que chegam aqui são projetos de autoria do executivo municipal. E eles, quando chegam aqui, quando eles... Quando os projetos chegam na casa, eles são lidos, analisados nas comissões e cada vereador vota conforme a sua consciência, o seu interesse e a sua condição. Eu, vereador Anderson Saleme, acredito que outros, muitos vereadores estarão do lado do povo, do lado dos servidores. Não posso aqui citar nomes, por quê? Para mim todos são bons, eu sou amigo de todos. Eu quero dizer que eu sou amigo de todos os vereadores, como também sou amigo dos servidores. E cada um, cada vereador vai ter a sua consciência na hora de votar. Vocês fiquem tranquilos, porque a presença de vocês aqui faz toda a diferença. Quando a casa está cheia, nós temos um respeito maior, considerando que vamos ouvir várias manifestações positivas, várias manifestações que serão importantes na hora do voto. Então, eu quero... Pessoal, eu acho importante... a manifestação, eu repito, eu estou do lado de vocês, acho muito importante vocês fazerem os pedidos aqui, não me incomoda em nada, pelo contrário, quando vocês precisam, vocês certamente terão o apoio, porque são pessoas que merecem. Eu sempre tenho dito, nenhum vereador aqui, nenhum, para ser vereador, fez concurso público, todos foram escolhidos. Se eles foram escolhidos pelo povo, é porque o povo entendeu que esses são os vereadores. Então, pode ficar tranquilo, que nós estaremos analisando as matérias e vamos fazer o que for melhor para os servidores. Não tenham dúvida disso. Senhor presidente, eu quero aqui dizer, chegou ao meu conhecimento, várias questões ligadas à saúde e à educação. Eu estou solicitando que a Comissão de Saúde e a Comissão de Educação apurem melhor, porque consta que os postos de saúde estão com a equipe reduzida, sobrecarregando os médicos, enfermeiros e atendentes, causando uma grande dificuldade no atendimento do povo. Então, eu peço que seja investigado para que a gente tome as medidas que forem cabíveis pela Câmara. E em relação à educação, as escolas municipais, segundo consta, também estão com equipes reduzidas. E precisamos valorizar tanto a saúde quanto a educação, porque eles fazem toda a diferença no nosso município. Boa tarde, fiquem com Deus, contem comigo. Obrigado. Recebemos a participação do vereador Anderson Salene e o próximo vereador inscrito, o vereador Hilton Aguiar. O que é o senhor presidente, mesa diretora, imprensa, que nós assistimos pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. É em nome do Renizinho do Niterói, também o Ricardinho, complementa a todos os servidores. Senhor presidente, eu, não é a primeira vez que os vereadores aqui presentes encontramos uma casa cheia, até parabenizo a cada um presente. Alguns projetos aqui já foram votados piores do que esse. Eu nunca me furtei de votar projeto nenhum. E não vai ser agora que eu vou virar as costas para os servidores e para o povo. Então, eu, assim que esse projeto chegar aqui, que, como diz o Anderson, que está, olhou, não existe nenhum projeto ainda. Alguns servidores, quando chegou, me perguntou, perguntei para a Branca e para a Júlia, que elas que olham o que chega, o que sai de projeto, até então, não tem, viu, Júlio, você me perguntou, não tem nenhum projeto tramitando, mas se tiver, com certeza, essa casa não furtará de votar. Eu, por exemplo, junto com a vereadora Daíra Otaviano, eu votarei contra o projeto. Com certeza, os vereadores não deixarão o projeto passar. Então, eu não estou aqui com demagogia, tão pouco para arrancar aplausos ou qualquer coisa parecida, eu estou aqui para votar. Seja bom ou seja ruim, eu estou aqui, o meu trabalho aqui é para votar. E, hora nenhuma, como vários outros já aconteceu, de votação nessa casa, alguns saem, somem, não aparecem. Um projeto 056, inclusive, não estou lembrando, mas foi a mesma quantidade de pessoas, eu votei junto com o Daíra contra o projeto, parece que foi eu, o Daíra, mais uns três, então, não estou aqui para fazer política em cima de nenhum vereador, ou, tampouco, qualquer sigla partidária. Eu sou a favor do povo e respeito, com muito respeito, que eu tenho pelos servidores, esse projeto, então, não está aqui ainda, viu, Júlio? Não está, e, com certeza, continue vindo mesmo, porque a Prefeitura, com todo respeito, talvez venha na surdina, eu não posso dizer, pois estou aqui para votar, e, com certeza, avisarei ao João Donizete e também ao Júlio, na hora que este projeto estiver. Sr. Presidente, eu vou ser mais rápido, porque tem outros vereadores para falar depois de mim, só em resposta ao amigo Arthur Guimarães, eu, como legislador que sou, no início, eu sempre falei da Jesus Jota, e estou aqui porque a minha região sempre pede, e se eu estou aqui, pois fui escolhido para continuar a trabalhar em prol do povo. Agora, o que mais me impressiona, Sr. Presidente, que tem algumas pessoas, com todo respeito, aos servidores que são trabalhadores e pessoas sérias. Tem certas pessoas que vêm nessa casa, Sr. Presidente, com o intuito de atrapalhar, vai tentar atrapalhar, isso aí chamam pessoas oportunistas. infelizmente, ao senhor aí, com certeza, não pode ver um tumulto que está aí para falar mal, tanto faz de prefeito, ou tanto faz de vereador. Eu tenho satisfação para dar para as pessoas que estão aqui, que pagam o meu salário, no dia que o projeto estiver aqui, enquanto ao Sr. Arthur Guimarães, com todo respeito, eu estou pouco me lixando, se ele fala, se eu estou falando de Jesus Jota, se eu estou falando, ou até mesmo para o Nilmário Eustá, eu tenho satisfação para dar para a população e aos servidores que estão aqui, com todo respeito, que eu sei que são pessoas dignas e trabalhadeiras, e não são pessoas que gostam de bandaleiras, igualzinho faz o próprio que esteve aqui. E essa pessoa que está falando, com certeza, é da mesma turma. Então, Sr. Presidente, ao Sr. Arthur Guimarães, eu sinto muito em dizer o seguinte, eu estou aqui com todo respeito que eu tenho pelos servidores, que são pessoas que estão aqui atrás do direito de vocês, e tem uma meia dúzia de gato pingado, Sr. Presidente, que infelizmente gostam de bagunçar. Então, talvez, estão aproveitando esse espaço, para vir aqui para tentar encher nosso saco. E respeito aos servidores, aos servidores, eu estou dizendo, quanto mais me vai, é igualzinho em bolo, quanto mais bate, mais a gente cresce. Então, aos que estão me vaiando, que faz parte desse mesmo camarada Arthur, quanto mais vim falar de Hilton de Aguiar, Edmar Rodrigues, Caboja, temos que pensar o seguinte, já foi candidato, ano que vem é um ano eleitoral, ponha o nome para as pessoas se apreciar, aí vamos ver o que vai se dar. Pois, já vem tentando o ano de hoje, e o tempo todo, igualzinho, de novo, em respeito aos servidores, que são pessoas trabalhadoras, estão aqui para o objetivo, estão lutando para o direito deles. Agora, tem um ou outro que aproveita a ênfase, e aproveita o tumulto, assim, as pessoas presentes, para tentar tumultuar. com todo respeito, essa pessoa que disse aqui, sobre a rua Jesujota, irei falar Jesujota, irei falar o que eu quiser, pois fui eleito para falar, para as pessoas de bem, e não vai ser uma pessoa dessas, que vai me atrapalhar. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Agradecemos a participação do vereador Hilton Aguiar, e o próximo vereador inscrito, é o vereador Careca da Água Mineral. Cumprimento, presidente, quero agradecer o Sintran, Sintende, todos os servidores, que semana passada, assim que a gente teve conhecimento, das notícias, dos boatos, aonde o nosso, nosso governo, tem o entendimento de abaixar o nosso salário, tirar o nosso gatilho, eu fiquei muito aflito, e assim, pedi que o Sintran fizesse coro junto com nós, e hoje é um dia de muita alegria ver essa casa lotada com o servidor público, é assim que a gente vai mostrar para esse governo. Senhor presidente, eu estou aqui em minhas mãos, esse calhamaço de documento, aonde no exercício 2013, o Tribunal de Contas rejeitou as contas do nosso governo, governo de Divinópolis, e que o tribunal recomendou a essa casa que reprovasse a conta do governo. Os nossos servidores têm razão, sim, está preocupado, porque essa casa entendeu que o tribunal estava errado, e o governo de Divinópolis estava certo. Só dois vereadores que votaram junto com o tribunal, daí, Taviana e Careca da água mineral, então, por isso que essa casa está hoje repleta de servidor, porque já conhece como funciona essa casa muitas das vezes. vou muito mais ainda dentro, dentro do monte de documento aqui do exercício 2013, sabe o que é que o nosso governo alega onde que o tribunal entendeu que tinha uma diferença de 22 milhões, e que não achava, está aqui, 22 milhões, o governo alega, vou ler para vocês aqui, o gestor alega, ainda que o piso salarial da prefeitura está atrelado por disposição legal ao salário mínimo que historicamente tem crescido acima da inflação, que os servidores entram com, contam com PCS, plano de cargo de salário e progressões anuais, gerando crescimento vegetativo da folha de pagamento e patamares superiores do crescimento da arrecadação, ou seja, tudo que é ruim joga em cima do servidor público, mas não olha, está aqui, está escrita aqui a alegação por que que deu essa diferença, quer dizer, o nosso plano de carreira, mas não olha que nós temos quase 16 secretarias e um monte de cabis de emprego. Divinópolis, há muito tempo eu venho falando, precisa de um gestor que tem planejamento, o que é planejamento? Primeiro de tudo, ver quanto que arrecada, quanto que pode se gastar, mas aqui, para poder atender algumas siglas partidárias, vai dando a secretaria para A, secretaria para B, secretaria para C. E a culpa, a culpa aí é do servidor quando acontece isso aqui, aí eu não entendo, já cortou hora extra, cortou gratificação, agora quer também tirar o nosso piso, o piso de um e meio para um, é inadmissível, senhor presidente. Quando eu fiz o concurso público em 2004, que eu fui contratar, estava lá, piso, salário mínimo, um e meio, foi a maior alegria da minha vida. E eu vou convocar os dois vereadores do Bóris, Marquinhos Clementino e Edmar Félix, não são servidores de carreira enquanto eu, mas eu conto com vocês dois nessa empreitada que não vai ser fácil, meus irmãos. Então eu peço vocês dois que une, nós somos da bancada do PROS, dessa vez eu preciso muito de vocês dois e fazer um comprometimento com o servidor público. O nosso governo senhor presidente, para poder trazer mais alguma notícia, essa noite o nosso congresso mais uma vez, infelizmente, apoiado pelo PSDB, reativou a doação de empresas a político. gente do céu, a gente está querendo andar para frente, está aqui nem caranguejo, voltar para trás. Será porque o PSDB critica tanto o mensalão, mas não quer abrir mão do ação de empresário? Fala muito lá do Lava Jato e está errado, tem que acabar com aquilo, mas para acabar com aquilo, tem que acabar com o financiamento de empresa. Mas o PSDB lá em Brasília pensou o contrário, e tanto é que liderou a bancada para poder continuar o financiamento de empresa. E é por isso que Divinópolis está, já há oito anos, muitas das vezes, tem gente competente para poder ter uma disputa, mas o que é que ocorre? As empresas vão lá e dão só para um, para outro, fica uma disputa desleal, onde já está quase oito anos no poder. Presidente Alcoutinho, para hoje, obrigado pela sessão do Palavra. A participação do vereador careca da Água Mineral e o próximo vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, boa tarde. Eu quero cumprimentar de uma forma bem especial os servidores públicos municipais dessa cidade que se encontram na nossa casa nessa tarde hoje. Quero aqui, em nome do Sintende e do Sintran, dizer que os dois sindicatos parabenizam o servidor por estar fazendo parte dessa corrente, dessa união. Para vencermos qualquer batalha, precisamos de estar unidos. Antes de eu entrar aqui para o nosso plenarinho, a gente conversava ali no plenarinho, antes de vir para o plenário, eu escutava de um colega. O que o colega me dizia? Que aqui as palavras são jogadas ao vento. Nunca uma palavra minha fora jogada ao vento. Todas as minhas palavras foram direcionadas a um tipo de pessoa, a um tipo de cidadão. Na maioria das vezes, nós nos dirigimos aos servidores públicos dessa cidade com o maior respeito. Aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Quero também cumprimentar aqui o tribuno, Arthur, que veio falar com propriedade. Quero fazer coro com as palavras dele, porque veio falar aqui aquilo que muita gente não tem coragem de falar. Colocar o dedo na ferida é muito difícil. Precisa ter coragem para colocar, porque dói. ainda mais se colocar o dedo na ferida de poderosos. Dói muito mais ainda. Eu quero aqui dizer, na reunião passada, eu falei, com o mesmo respeito que eu estou falando para essa quantidade de servidores que está aqui nessa tarde, nós falamos aqui para uns 10 servidores que vêm na reunião passada. Com o mesmo respeito que eu falei para eles, eu vou falar para qualquer quantidade de cidadão que queira nos escutar. Há algum tempo atrás, há mais ou menos dois anos, eu conversando com uma pessoa dentro da prefeitura, e era uma pessoa que fazia parte do governo, ele me confidenciou. Havia o interesse do executivo dessa cidade em baixar o piso salarial para um salário mínimo. e dizia que o governo municipal, o prefeito atual, teria muitas dificuldades em fechar suas contas no dia 31 de dezembro de 2016, onde ele terá que passar o mandato a outro governo municipal. E eu denunciei aqui nesta casa essa intenção, mas muitos disseram que a conversa do Adair é porque ele é oposição, aqui eu sou elogiado, chamado de fulano de tal de Beltrano, até fui comparado com pessoas muito importantes e eu agradeço por isso, mas hoje eu sou um mero representante dessa cidade, escolhido por 2.502 pessoas, com mais o meu voto, 2.503 votos. Eu quero aqui dizer aos servidores que essa corrente é importante, falei que eu quero ser o primeiro da fila para encarar os poderosos dessa cidade. Essa cidade tem pessoas que estão mandando e desmandando. As contas do nosso município estavam extrapoladas e todo mundo sabe disso, mas foram poucos que tiveram coragem de denunciar. Eu denunciei aqui e disse que a lei de responsabilidade fiscal lei 101 barra 2000 pede que as primeiras decisões a serem tomadas é cortar 20% dos cargos comissionados. E eu disse que esse governo não tem coragem de encarar os deputados que tem uma quantidade de cargos comissionados. prefeito Vladimir eu já chamei atenção tenha coragem de demitir os cargos comissionados do deputado federal Domingos Sávio. Tenha coragem também de demitir os cargos comissionados do deputado Jaime Martins. E também tenha coragem de dispensar os cargos comissionados do deputado Fabiano Tolentino. esses são os amigos esses são os cabos eleitorais de todas as cidades da região tira uma ou duas que não tem gente ocupando a prefeitura da nossa cidade levando nosso dinheiro para outras cidades e hoje estão aqui os servidores isso que eles estão dizendo de do Supremo Tribunal Federal arguiu a inconstitucionalidade do indexador federal usado para corrigir o salário mínimo e do gatilho salarial caiu no colo do prefeito de presente era isso que ele queria ele queria dizer e aqui eu tenho em minhas mãos notícia de um jornal da nossa cidade que recebe dinheiro da nossa prefeitura e não é pouco não aqui o que diz na matéria prefeitura terá que mudar cálculo do piso dos servidores esse cálculo ele pode ser mudado o prefeito se tiver respeito a esses servidores ao invés dele mandar aqui um projeto prejudicando os servidores ele vai mandar um projeto mudando o indexador tirando o indexador do governo federal que é inconstitucional e criando seu próprio percentual a não dar prejuízo para os servidores mas eu já disse aqui na nossa casa a intenção desse governo não é de cortar na carne na pele dos amigos é de cortar mas é na carne na pele dos servidores e isso nós não podemos admitir nós não podemos admitir existe um velho ditado agora que nós vamos ver agora que é a hora da onça beber água e vocês tem que saber como eu sou representante dessa cidade votado por alguns amigos colegas da nossa prefeitura tem vários outros aqui que também teve o voto de confiança cobrar de todos aqueles que ocupam a cadeira nessa casa a postura de ser a favor do servidor nós nós aqui nessa casa nós somos representante dos divinopolitanos não somos empregado do prefeito não somos capacho desse prefeito quero ter a hombridade quero ter a dignidade o caráter de qualquer matéria que vier aqui e que atentar contra os servidores votarei contrário meia bandeira chama-se divinópolis servidores públicos e aqui nós sabemos que os servidores não é valorizado falam que esse governo valoriza o servidor porque paga em dia pagar em dia é obrigação de qualquer patrão desde que o empregado trabalhou o mês completo receber em dia não é favor esse governo acha que está fazendo favor para vocês ele não faz nenhum favor porque pagar em dia é obrigação do patrão esse governo já cortou horas extras mesmo daqueles servidores que fazem e eu conheço alguns que trabalham no mesmo trabalho há mais de 30 anos teve suas horas extras cortada teve gratificação cortada nós temos um ticket de fome que não dá para beber café há mais de 10 anos o servidor amarga com um ticket de 140 reais isso não dá para tomar um cafezinho uma vergonha para esse governo um governo que diz valorizar os servidores trabalha a favor dos servidores mas não aquilo que a lei de responsabilidade fiscal lhe imputa lhe pede para ele tomar como decisão ele não tem coragem porque se ele tomar determinadas decisões a turma os amigos vão ficar tristinho com ele mas vocês não tem problema não vocês são meramente trabalhadores é isso que nós temos que mudar na nossa cidade a peça mais importante na nossa cidade chama-se servidores públicos municipais mais dois minutos porque sem esses servidores a máquina pública não funciona sabemos que o respeito com esses servidores é o bom funcionamento dessa cidade aqui nós vimos fechar semeios mexer tirar aqui tirar ali dar prejuízo aos servidores e as vezes algum por ter umas informações não verídicas fala gente esse governo é bom bom nada bom que nós estamos com a nossa cidade quebrada nós estamos com a nossa cidade falida aqui existe uma empresa chamada Libre Engenharia ganhou a licitação do PAC-1 43 milhões e 700 mil valor do PAC-1 essa empresa enjambrou empipinou o dinheiro do PAC e as obras se encontram paradas sob júdice e mesmo assim essa cidade esse governo ainda deu para ela um novo contrato no PAC-2 no pró-transporte do valor de 22 milhões de reais não querem consertar a cidade porque se quisesse consertar a cidade valorizava o servidor não põe uma matéria no jornal e é um jornal que recebe dinheiro da prefeitura isso aqui foi para desviar a atenção porque enquanto o jornal dá a notícia na hora que o projeto for protocolado nessa casa eles vão falar não nós estamos tomando a decisão que o Supremo Tribunal Federal mandou e não é verdade se quiser conceder a esse servidor outro indexador próprio da prefeitura um percentual não dá nenhum prejuízo para o servidor e eu Adair estarei aqui na frente para lutar junto com vocês pode contar comigo no que der e vier muito obrigado senhor presidente pela sessão da palavra nessa tarde hoje parabenizo o novo vereador Adair Otaviano pelas suas palavras pelo seu bom discurso próximo orador vereador Edmar Rodrigues senhor presidente exercício vereador careca do agoneral a mesa diretora colegas vereadores à imprensa servidor desta casa aos telespectadores aos servidores municipais meu boa tarde senhor presidente quero que parabenizar o servidor público porque é o que tem que se fazer isso mesmo tem que se lutar pela classe lutar pelos seus direitos porque é dessa forma que a gente conquista as coisas porque com certeza não existe projeto nesta casa ainda nenhum projeto que venha ser discutido a questão do servidor público não chegou essa casa para ser discutido e nem está também em pauta mas com certeza senhores servidores nós estamos aqui atentos a qualquer projeto que chega a essa casa que possa prejudicá-los a questão a questão do gatilho salarial foi um direito adquirido de alguns anos atrás que ainda estava nesta casa da época ainda do ex-vereador Demetrios que foi o direito esse direito adquirido isso quando você se perde um direito adquirido e bom que nesse país é assim tudo que você conquista passa um determinado tempo você perde é assim no INSS é assim conservador público tudo nesse país nosso é dessa forma custa adquirir um direito e quando adquire ainda quer tirar na questão quando se fala na redução de um salário e meio para um salário isso é um absurdo por quê? se você mesmo que vem adequar o salário e meio no valor em espécie que seria 1185 se não me engano aí tudo bem continua sendo um salário e meio e os próximos concursos públicos passaria a ser um salário mas o problema é que daqui 3, 4 anos começa a defasagem aí vocês vem de ser um salário e meio vai chegar um ponto daqui 3, 4, 5 anos vão chegar a um salário de novo assim como faz o INSS com quem aposenta com mais de um salário mínimo ele se aposenta com 3 salários mínimos dentro de 5 anos ele está quase recebendo um salário então o governo federal ele quer isso ele quer igualar o salário mínimo de quem ganha mais para quem ganha menos a chegar no salário mínimo e a questão se for reduzir se for tirar um salário e meio passando em valor em dinheiro que seria 1.185 vocês no futuro com certeza vai perder esse valor porque o salário mínimo sobe é o exemplo o salário mínimo ele sobe 10% ao ano e o salário e meio vai subir 5 a 6% então vai chegar daqui 5 anos vocês vão estar com o salário a não ser os direitos que vocês têm adquirido então aí infelizmente o que acontece é isso os direitos que é adquirido nós perdemos o vereador daí falou uma questão séria aqui então põe o indexador no valor de um e meio para quem já está ganhando um salário e meio que não perca esse valor salarial aí sim nos próximos concursos poderia ser através de um salário mínimo porque quem vai fazer o concurso público quem vai fazer o concurso público futuro ele sabe que é um salário ele sabe que vai ser um salário ele sabe então mas o direito que já está adquirido o direito que já está adquirido não se pode perder então vocês podem ter certeza esse vereador nós estamos nessa casa há 5 mandatos nós trabalhamos lógico para a população de Vinó para os servidores públicos tenho aqui um carinho especial para todo o servidor público eu estive nessa casa em 2009 2010 como presidente desta casa eu todo o servidor desta casa que tenho certeza que tem um carinho especial por esse vereador enquanto presidente dessa casa que eu subvalorizar eu subvalorizar todos os funcionários desta casa enquanto o presidente dessa casa foi em 2004 em 2009 2010 dando todos os direitos que eles tinham e não cortei nada mas eu ajudei acho que todo o servidor desta casa dando os direitos que eles tinham de direito então vocês estão de parabéns é isso mesmo vocês tem que se unir sempre está unido não só talvez pela classe de vocês mas para outras classes também que sentiu o direito que está perdendo algum direito para poder vir a esta casa e manifestar trazer algumas sugestões para esta casa também e dialogar não só com nossos vereadores mas também com o executivo para que possa primeiro conversar para depois estar entrando com algum projeto nesta casa sempre eu falo isso é melhor nós sentarmos e discutir com as classes para depois entrar com o projeto porque senão o que acontece às vezes é isso às vezes as informações não vêm verdadeiras às vezes distorcidas igual vocês parece que pensavam que esse projeto já estava em pauta hoje e o projeto nem chegou a esta casa se tem projeto nós não sabemos ainda então vocês podem contar com esse vereador que a questão da redução do salário esse vereador é contrário não votarei favorável se caso chegar a esta casa o executivo já sabe disso e eu estarei votando a favor de vocês mas parabéns por todos vocês senhor presidente senhor presidente e colegas vereadores nós estamos com um problema sério não só nós vereadores como também o executivo através do cadastro é a questão de vários imóveis em nossa cidade que estão irregular que foram construídos vereadores de esquadro construído às vezes sem a planta outras vezes com o erro do construtor e aí não consegue se passar a escritura não consegue fazer a venda desse imóvel aqui deve ter algum servidor do cadastro que sabe do que estou falando e o executivo tem que enviar um projeto a esta casa de anistia para que possa resolver os problemas desses imóveis da nossa cidade e nossa cidade o município está deixando de arrecadar os tributos porque não tem como vender esses imóveis e fazer a transferência então nós pedimos ao executivo que possa encaminhar esta casa o projeto de anistia para regularizar essas construções de nossa cidade que aí está irregular e com certeza será beneficiado aos proprietários o município também será beneficiado porque eles vão ter aí a arrecadação do município também senhor presidente nós não fomos convidados ontem pelo executivo para estar no bairro Jardinópolis e nem convidou também o presidente o presidente dessa casa e o presidente também da comissão de educação o início do trabalho da pedra fundamental ou a ordem de serviço para o caso do bairro Jardinópolis esse vereador que atua muito naquela região não fui convidado mas fiquei sabendo estive lá estive lá com alguns moradores tinha lá vários moradores lá que está interessado que é uma obra importante para aquela região com a região muito carente precisa do crasso daquela região mas não pôde ser iniciada a obra falaram porque estava chovendo e as máquinas não pôde ir para dar início ao trabalho então eu espero vereador careca que na próxima vereador presidente Caboja que na próxima reunião que estiver lá dando a ordem de serviço que essa casa seja comunicada não só esse vereador mas que essa casa seja comunicada para que nós possamos estar presente que com certeza é uma obra de grande importância não só para aquela região mas para toda a Divinópolis muito obrigado senhor presidente agradecemos a participação do vereador Edmar Rodrigues e o próximo vereador inscrito é o vereador Marquinhos Clementino uma boa tarde a todos vocês que estão aqui muitos dos quais eu tive o prazer de trabalhar junto não só no pátio mas por todas as partes da prefeitura uma boa tarde senhor presidente pessoas que nos assistem em suas residências nessa tarde de hoje senhor presidente eu vou iniciar minha fala dizendo o que o pessoal quer ouvir se esse projeto aportar nessa casa votarei contrário a ele isso aí com certeza agora eu gostaria de dizer o porquê disso foi falado aqui anteriormente foi alardeado nos jornais a questão da inconstitucionalidade né e de existir uma soma vinculante exigindo que se faça a desindexação desse índice do gatilho e do aumento do salário eu gosto de dizer que a minha linha de raciocínio é sempre a mesma e eu pauto muito as minhas ações e os meus votos aqui pela minha coerência alguns meses atrás aportou nessa casa um projeto de lei o projeto de lei não a prestação de contas do prefeito relativa a 2013 nesse projeto vinha uma orientação do tribunal de contas do estado pela reprovação das contas do prefeito Vladimir de Farias em 2013 eu fui até a prefeitura me entendi com o pessoal da controladoria conversei com os contadores da prefeitura e vi que não havia irregularidade nenhuma contrariando essa orientação do tribunal de contas do estado eu votei favorável pela aprovação das contas do prefeito da mesma forma apesar de ter essa orientação para votar para acabar com o gatilho e acabar com o reajuste dessa forma eu entendo que isso é de suma importância para o servidor como eu fui servidor votarei contrário a essa orientação do ministério público em consideração aos servidores por ter sido saber o quanto esse salário é importante para vocês então é o mesmo peso e a mesma medida nas minhas ações quando eu entendo que estou fazendo a coisa correta agora eu queria dizer uma coisa gente isso é importante demais o assunto ele é muito mais o assunto ele é muito mais complexo do que apenas a questão do reajuste salarial nós vamos trabalhar agora há pouco no plenarinho conversarmos com o pessoal do se entende a respeito da necessidade do concurso público a gente entende que hoje a economia do município está muito fragilizada e isso todo mundo tem conhecimento a gente comentava a respeito do número de siderúrgicas que fechou em Divinópolis o comércio caiu assustadoramente agora essa onda de criminalidade os bares da cidade que eu acho que talvez seja uma das maiores rendas hoje é o comércio em Divinópolis está todo mundo apavorado nós estamos à beira de um caos gente a situação é muito complexa então quando a gente fala na necessidade de fazer um concurso a gente tem que pensar na saúde da Divpreve é importante fazer o concurso trazer os funcionários contratados para o quadro efetivo do município para que possam contribuir com a Divpreve e criar uma estabilidade uma saúde maior não só econômica e financeira mas até em termos de tranquilidade para o servidor com relação a sua aposentadoria no futuro então é importante se tratar dessa questão do concurso paralelamente essa questão do salário do reajuste da manutenção do piso de um salário e meio e eu discordo do Edmar Rodrigues quando ele fala nos próximos concursados ser com o salário vai criar uma distorção muito grande imagina para você ver dois funcionários trabalhando no mesmo lugar um antigo e um recém concursado os dois fazendo a mesma função um ganhando mais que o outro isso não tem a menor coerência então eu quero tranquilizá-los esse projeto ainda não aportou nessa casa não sei se virá mas não só eu mas os dois vereadores do PROS porque a bandeira do PROS é trabalhar em prol do servidor porque quando você trabalha em prol do servidor muitas vezes as pessoas falam mas ele está defendendo o direito do servidor mas e o resto da cidade mas a gente tem que entender que o servidor ele atende a cidade como um todo em diversos setores é na saúde é na educação é na limpeza sabe na questão da segurança também hoje apesar de ser muito criticado mas a CETRANS faz um trabalho muito bacana na questão da orientação do trânsito na segurança do trânsito então é uma gama de serviço que o servidor público produz que tem que ser analisado e tem que ser valorizado e eu falo isso com muita propriedade meu pai foi servidor público municipal durante 29 anos aposentou na prefeitura trabalhou no pátio foi motorista trabalhou na Semusa então em diversos setores e eu via a luta do meu pai às vezes em ter que levar alguma coisa de casa para poder interar que às vezes faltava recurso no setor que eu trabalhava às vezes trabalhava no carro dele na época eu trabalhava no centro migrante para vocês terem uma ideia ele recolhia os andarilhos nas ruas no carro dele e levava lá para o centro migrante porque às vezes o contrato do carro que prestava esse serviço vencia e não se tinha um veículo para fazê-lo então o servidor público municipal ele tem que ser valorizado isso não é isso não é uma fala aqui para poder fazer média porque eu fui servidor e eu sei o quanto é difícil eu sei o quanto é difícil então vocês podem ter certeza que esse vereador bem como os outros dois do PROS vamos trabalhar em prol de vocês e sem demagogia gente precisamos dar as mãos e trabalhar para alavancar a receita do município porque se não daqui a alguns dias nós vamos estar discutindo não a questão de reajuste mas a questão do pagamento do salário em dia e isso é uma realidade ok um abraço a todos muito obrigado agradecermos a participação importante do vereador Marquinhos Clementino e o próximo vereador inscrito é o vereador Adilson Quadros senhor presidente pessoas que nos visitam nossa boa tarde eu cumprimento os servidores aqui tive o privilégio de trabalhar com muitos dos senhores que aqui estão muitas das senhoras eu tive a honra de trabalhar com vocês e sei a importância que é o servidor público para essa cidade senhor presidente nós queríamos aqui a semana passada nós levantamos a questão aqui do colégio Tiradentes e graças a Deus nós tivemos a semana passada em Belo Horizonte e conseguimos lá com a coronel Rosângela a confirmação da instalação sim para o ano que vem vamos começar com oito turmas 170 alunos e hoje de manhã eu estive com a secretária de educação a senhora Rose e o colégio vai precisar o colégio Tiradentes vai precisar de um apoio principalmente com carteiras e o município tem algumas carteiras que já foram retiradas de algumas salas então a secretária se colocou à disposição o coronel Marcelo Carlos deve aproveitar essas carteiras para o início do ano letivo de 2016 aqui no nosso futuro se Deus quiser colégio Tiradentes também com relação a biblioteca itinerante nós já tivemos com o secretário de educação secretário de cultura deve ser encaminhado essa casa muito breve um projeto desse sentido para que a gente conclua aquelas sugestões hoje senhor presidente nós também tivemos hoje com o secretário de saúde sobre a questão da repactuação dos outros municípios a gente ouve aqui constantemente as colocações de que as cidades vizinhas às vezes compram ou adquirem ou ganham de algum deputado a questão de uma ambulância para trazer essas pessoas para que é importante o município ele hoje recebe 54 cidades aqui recebe pacientes de 54 cidades e tem que haver uma repactuação na questão do repasse daquele dinheiro que às vezes o estado manda para essas cidades e as cidades às vezes destinam parte desse dinheiro para outras cidades então finalizando nós queríamos dizer o seguinte que essa repactuação é importante ela é fundamental ela é fundamental para que nós se vocês me permitirem eu vou falar sobre os servidores ainda eu gostaria só de então farei como olha eu jamais em tempo algum fui contra qualquer servidor eu trabalhei clês é nunca eu desafio qualquer um aí a me provar qualquer situação durante o período que eu estive na prefeitura que eu como secretário que eu fui ando de cabeça erguida no meio de todos vocês sem receio nenhum sem receio nenhum porque sempre respeitei todos que estão presentes nunca faltei com respeito com nenhum de senhoras e das senhoras e tenho continuarei respeitando porque eu acho que é obrigação nós respeitarmos a cada um essa questão não existe nenhum projeto na nossa casa nesse sentido não chegou ainda eu acho que nós não podemos ser demagogos demagogos falarmos uma coisa aqui e depois agimos de outra outra forma então é o seguinte acho que nós temos que agir de forma respeitosa com todas as pessoas e ninguém ninguém consegue unanimidade ninguém consegue então de forma respeitosa nós vamos assim avaliar quando esse projeto chegar em nossa casa vai estar aberto para discussão nós estávamos conversando aqui com a presidenta se entende e ela nos falava nos colocava inclusive ela foi contra na época colocou que foi contra a questão da vinculação ela via nisso inconstitucionalidade naquela época quer dizer uma pessoa muito coerente mas direito adquirido eu concordo com vocês é direito adquirido nós temos que lutar temos que realmente buscar uma forma para que ninguém saia prejudicado nesse sentido e jamais da nossa parte eu jamais saí da minha casa com o objetivo de prejudicar qualquer cidadão estou na vida pública com o único sentido de estou na minha o meu objetivo é ser último é ser coerente com as minhas posições então eu respeito todos os partidos todos os partidos tem suas filosofias eu ouvi aqui o novo vereador o companheiro dizendo aqui é que o PSDB por exemplo votou contra votou a favor gente quem está no governo hoje não é o PSDB eu acho que nós temos que sim tem as questões todos nós todos nós eu acredito que quando é assuma um compromisso público como os servidores o prefeito o vereador o deputado querem naturalmente eu vejo assim querem o melhor possível para a sociedade eu acho que nós temos que buscar isso em conjunto em algum momento você vai contrariar alguém e agradar a outras pessoas então eu reafirmo reafirmo para vocês o seguinte que com a coerência sem demagogia nós vamos sentar e vamos discutir com o sintente com o atende sem 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 demagogia sem naturalmente e andarei no meio de todos vocês andarei no meio de vocês com o maior respeito que eu sempre tive e com o que eu tive também de vocês estarei sempre com a disposição para discutir com qualquer um de vocês o posicionamento de cada um muito obrigado senhor presidente pela sessão da palavra agradecemos a participação do vereador Adilson Quartos próximo vereador escrito Edmilson Andrade Boa tarde Boa tarde senhor presidente demais vereadores e público de casa a imprensa funcionária dessa casa todos aqui presentes servidores dizer que estaremos presente em qualquer comissão que seja feita pelo Sintran por outros sindicatos para que possamos dentro das negociações mesmo que seja trocado o índice que seja pelo mesmo valor corrigido com o gatilho mas que não seja prejudicado os valores hoje já recebido pelos servidores públicos não podemos hoje discutir um projeto que não chegou nessa casa ainda mas podemos junto aos servidores e junto aos sindicatos unirmos para debater junto ao executivo para que não tenha prejuízo algum dizendo também que sempre apoiei o servidor público se alguém aí dizer qualquer projeto que o vereador Edmilson Andrade votou contra o servidor que levante a mão nunca votei em um projeto contra o servidor eu nunca vou votar um projeto que chegue a prejudicar o servidor eu nunca votei em um projeto com ilegalidade também se for legal nós temos que achar um meio que possamos igualar esse índice já que pode ser inconstitucional mas que possa encontrar outro índice outro meio que o servidor não tenha prejuízo dizer também que muitos muitos que estão aqui nos ouvindo sabe da certeza que o meu gabinete estará presente nessas negociações pode ter certeza o Sintran só que há pessoas que muitas das vezes que não procura não tem diálogo com o vereador é só procurar o vereador eu acho que está na hora de cada movimento se unir com o vereador visitar seu gabinete levar uma proposta convidá-lo a apoiá-los em alguma proposta que vocês tenham o que não pode hoje são pessoas muitas das vezes que vem preparado para agredir a pessoa sem dar direito a ela de mostrar o seu lado e a sua posição então tem pessoas que muitas vezes agride e não dá direito de resposta mas o veneno só faz mal se você engolir agora eu quero dizer o seguinte quem me conhece sabe pode vasculhar o site da câmara e ver se algum dia eu fui injusto com algum servidor nunca nunca fui injusto com qualquer servidor sempre lutei nunca usei essa tribuna aqui para falar de qualquer instituição de qualquer servidor falar e denegrir qualquer servidor eu sempre defendi aqui a técnica do servidor porque eu sou um agente político muitas das vezes criticaram a ação da vigilância sanitária e eu como presidente da comissão de saúde eu fui o primeiro a apoiar aquela fiscalização e vou continuar nós temos vários e várias coisas para se discutir mas hoje prioridade vocês podem ter certeza que o Sintran pode contar comigo que o servidor pode contar comigo para a gente sentar junto ao executivo e achar a melhor solução para que não tenha perda nenhuma qualquer servidor dessa cidade dos seus direitos adquiridos quero mudar só um pouco do assunto agora para dizer que eu estive hoje no hospital do câncer e estive no hospital São João de Deus preocupado com o tratamento da oncologia dizer que precisamos muito muito negociar com as cidades vizinhas para que nós possamos cuidar desses pacientes também o hospital do câncer a com que é a salvação hoje do hospital do câncer que completa a tabela e não deixa um usuário hoje de Divinópolis sem assistência para o atendimento lá no hospital do câncer então estive conversando hoje com o superintendente Afrânio hoje ele está encaminhando para Belo Horizonte amanhã deve ser publicado mais 20 leitos CTIs adultos 1.100 leitos mensais pode ser esse número para os pacientes do SUS também será criada a sala vermelha um pronto socorro de primeira linha para aquelas pessoas que tem acidente que tem infarto que possa ir direto para o hospital do Senhor no Deus dizer 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 que o trabalho é um trabalho aonde que hoje seis horas eu estava na UPA nove horas eu estava atolado com a minha calça toda suja lá no São Simão e no Grajaú para fazer um apoio àquela população outro dia eu estava lá na poeira hoje eu estava no barro então nós estamos fazendo encaminhamento novamente o sexto encaminhamento a prefeitura para resolver a questão dos moradores de São Simão tem três dias que os alunos não vão para a aula o ônibus fica longe à noite nesse perigo muitos menores de idade fazendo caminhada naquele mato então muitas das vezes temos vários problemas mas pode ter certeza vamos continuar a luta para resolver o sofrimento daquelas pessoas no corredor da UPA nós vamos continuar ajudando a restabelecer o quarto hospital de Minas Gerais que é o hospital São João de Deus e também estaremos presente na luta na luta com o servidor mas eu peço só uma coisa do mesmo jeito que eu estou abrindo o meu coração o meu gabinete que eu seja respeitado também e essas pessoas que muitas das vezes que fica no meio do movimento tiçando essas pessoas que muitas das vezes agride verbalmente essas pessoas que muitas das vezes vem usar essa tribuna essas pessoas que vem usar a tribuna para atacar até mesmo a religião de um vereador que essas pessoas se cumpram e não tenham preconceito dizer o seguinte o gabinete 3 ele está aberto estaremos abertos para receber e também para ajudar em qualquer negociação para que o servidor não fique no prejuízo dos seus direitos adquiridos mas hoje ainda não tem projeto nessa casa estaremos averiguando ainda bem que não tem que dá tempo de chegar a uma negociação sem prejuízo nenhum para o servidor muito obrigado seu presidente agradecemos a participação do vereador Edmilson o próximo vereador é o vereador Marcos Vinicius o presidente Rodrigo Caboja demais colegas vereadores cumprimento cumprimento especialmente servidores públicos municipais cumprimento também os cidadãos que nos acompanham em suas casas a quem eu peço licença peço permissão para entrar em tantos lares e trazer um pouco mais de informação cumprimentando também os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real online com o nosso melhor muito boa tarde meu caro presidente eu tinha outros assuntos a tratar na reunião de hoje em especial no meu pronunciamento mas eu quero desconsiderar os outros assuntos e tratar tão somente dessa questão que traz aflição angústia aos nossos servidores públicos municipais primeiro eu quero estabelecer um histórico do que foi da concepção e o que o representa para os servidores públicos o gatilho salarial o gatilho salarial é uma lei que se deu através de um projeto de lei elaborado pelo então prefeito Demetro Zarantes Pereira no ano de 2008 exatamente neste ano de 2008 este o mínimo vereador era o presidente da câmara municipal em função disso atendendo um pedido do então prefeito Demetro Zarantes Pereira nós fizemos tramitar nessa casa com regularidade atendendo as questões regimentais e legais esse projeto de lei que tramitou pelas comissões especiais pelas comissões permanentes digo recebendo todos os pareceres favoráveis em especial manifestou-se à época a comissão de justiça através do parecer que indicou a constitucionalidade juridicidade e legalidade daquele projeto de lei que foi amplamente discutido com a sociedade com a comunidade especialmente com os servidores públicos e foi aprovado em 2008 quando eu vereador Marcos Vinícius era então o presidente da câmara municipal agora a grande verdade isso está registrado que a primeira aplicação do gatilho se deu exatamente no ano seguinte no ano subsequente no ano de 2009 e esse gatilho foi praticado em 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e 2015 que é o ano corrente até que no final de março deste mês o prazo para aplicação do gatilho é março mas a decisão de inconstitucionalidade firmada pelo Supremo Tribunal Federal através da súmula vinculante 42 se deu no final do mês de março e a publicação se deu tão somente no mês de abril isso quer dizer que o gatilho já havia sido praticado no começo do mês de março a prefeitura não havia até então sido notificada a respeito desse entendimento do Supremo Tribunal Federal pois bem o assunto já era conhecido desde então só que ninguém falou nada ninguém sabia muitos não sabiam inclusive os próprios líderes sindicais até que o vereador Marcos Vinícius prezando pela transparência pela clareza pela organização e pela mobilização da categoria ensejando o que está acontecendo aqui hoje ensejando o que está acontecendo aqui hoje porque se nós não houvéssemos divulgado a coisa ia ficar calada ia chegar o ano que vem que é ano eleitoral com várias restrições legais por força da lei eleitoral e a situação seria muito mais complicada muito mais dificultosa pois bem o que nós estamos vendo agora é absolutamente normal democrático compreensível é claro que tem alguns excessos mas não vamos generalizar a gente sabe que esse piso e meio a gente sabe ainda mais que esse gatilho representa muito para os servidores públicos municipais por conta disto como presidente da comissão de justiça nós não temos nenhum projeto tramitando nessa ordem não há nenhum projeto tramitando nessa ordem o que existe até então é uma determinação do supremo tribunal federal através da súmula vinculante 42 que tem que ser praticada não só no Brasil inteiro e não só nos municípios mas também nos entes federados os estados também não podem fazer essa vinculação com o índice federal daí que eu achei muito interessante a proposta feita e defendida pelo vereador Adair do PMDB que tem o nosso respeito dizendo que a gente pode tentar encontrar algum outro índice que não seja federal e portanto não haverá incidência da súmula 42 a súmula vinculante do supremo tribunal federal mas vejo que o gatilho e o piso e meio trouxeram no nosso PCCS dos servidores públicos municipais um ganho extraordinário talvez uma das principais conquistas que já se deram na história dos servidores públicos municipais eu vejo por exemplo e aqui eu vejo servidores mais antigos eu vejo por exemplo olhando um pouco para trás no passado não muito distante a gente sempre tinha todos os anos aquelas paralisações aquelas greves por tempo indeterminado me lembro de situações de precariedade para o nosso município porque os servidores cruzaram um braço no seu direito legítimo e legal de lutar e reivindicar por melhores salários e menores condições de trabalho mas vejo que a cidade durante muitos anos conviveu com a greve greve de 10 dias 20 dias 30 dias e até mais que isso e todo mundo sabe gente não só para o servidor que participa da greve que corre o risco de ter o seu dia cortado que corre o risco de ter outras retaliações mas enfim o gatilho veio para resolver esse problema é bem verdade que as perdas são de certa forma contempladas ali não tão somente isto há uma correção mas há necessidade de um ganho real ainda maior e voltar atrás é um retrocesso por isso nós fizemos trazer essa discussão vejo com bons olhos é importante essa mobilização quero que o sindicato agora vai estar à frente liderando esse movimento de conversação de discussão e vejo também meu caro vereador Adilson o momento o clima não trazem qualquer possibilidade de sustentação para um projeto dessa ordem vejo que antes de tudo é importante e necessário que haja uma discussão franca uma discussão real uma discussão transparente porque a gente tem conhecimento isso é público e os servidores também devem saber disso que com a folha de pagamento hoje em Divinópolis o gasto mensal passa de 10 milhões de reais em valor líquido se considerarmos os encargos esse valor sobe para 14 milhões de reais mas vejo que essa cidade perdeu a sua capacidade até de melhorar a sua receita nós precisamos de um projeto consistente um projeto profissional para a atração de empresas para melhorar a renda da nossa cidade porque não justifica falar assim mas espera aí o IPTU anualmente traz para a prefeitura uma receita de 18 milhões de reais e a folha de pagamento mensal é de 10 milhões o IPTU anual de 18 milhões quer dizer é uma conta que parece não fechar mas isto não é desculpa isso não pode ser pretexto é por isto que com responsabilidade todos nós desprovidos de questões menores desprovidos de interesses eleitorais ou politiqueiros qualquer que seja precisamos com responsabilidade sobretudo em respeito ao servidor a grande maioria dos trabalhadores que é de gente honesta trabalhadora que move essa cidade que carrega essa cidade que faz acontecer as obras ações e serviços apesar de que pela situação financeira do país a gente sabe também que essas obras estão bem minguadas em consideração com tempos passados por fim senhor presidente quero dizer uma vez mais e reiterar o que nós fizemos até então foi dar publicidade transparência a uma decisão que já havia ocorrido pelo STF desde o mês de março mas que ninguém comentava muitos por não terem conhecimento e nós trouxemos a discussão trouxemos agora ao debate e queremos no rastro do que falaram meus colegas vereadores a quem eu quero cumprimentar e citar pessoalmente vereador Marquinho Clementino o recordista de votação nessa atual legislatura com mais de 3 mil votos vereador Adilson Quadros experiente com uma história tão linda tão bonita uma folha de serviços prestados também vereador experiente cito ainda o vereador do partido dos trabalhadores Edmilson Andrade que também tem o meu respeito pela sua história pela sua mobilização social uma história tão linda construída junto aos movimentos comunitários especialmente no conselho de saúde seu presidente Rodrigo Caboja vereador também já experiente com tantos mandatos nosso presidente já assim por 3 anos não é pela sua competência vereador careca da água mineral que muito me emocionou e me sensibilizou no seu pronunciamento hoje falando com coração falando abertamente com transparência dos seus sentimentos e do seu pensamento vereador Edmar Rodrigues talvez o mais experiente dessa legislatura com 5 mandatos que também tem o nosso respeito vereador Adair Otaviano do PMDB também experiente uma pessoa do bem que eu respeito e que eu considero muito vereador Edmar Félix também um vereador notável pelo seu trabalho e pelo seu compromisso com a causa pública vereador Edmar Máximo que chegou também com seu jeitinho peculiar sempre fraterno respeitoso e é também um grande parceiro e um grande irmão vereador Raimundo Nonato o nosso mais novo vereador que é também uma revelação de um vereador trabalhador e comprometido também com as causas públicas e por fim aqui no plenário o vereador Nilmar Eustáquio que é radialista experiente um dos mais conceituados da nossa cidade que tem também o nosso respeito assim como o vereador Periquito que não está presente por motivo de saúde e também já foi justificada a sua ausência por fim senhor presidente quero citar também o vereador doutor Telano um médico humanista um médico sensível às causas públicas que tem também o nosso respeito assim também como o vereador Hilton de Aguiar com seu jeito peculiar de comunicar de se expressar mas é também um vereador de grande valor que tem também o meu respeito e a minha consideração portanto senhor presidente vamos discutir não temos sustentação e esse projeto acredito que não deve chegar nessa casa muito obrigado boa tarde a todos os senhores muito obrigado vereador Marcos Vinicius agora eu peço ao vereador vice-presidente que assuma os trabalhos para que eu possa fazer o meu pronunciamento senhor presidente exercício careca da água mineral colegas vereadores amigos e amigas Toró nosso amigo Toró no qual eu cumprimento vocês todos servidores municipais eu gostaria de iniciar dizendo a vocês que hoje a Câmara Municipal abriu uma pauta de negociação que a gente já vem conversando há mais de meses com a CID com a CIDA do Cintende para que a gente possa colocar na mesa de negociação o primeiro item a necessidade imediata de realização de concurso público e nomeação em todos os cargos a manutenção dos direitos adquiridos nos PCCS e também a regulamentação da situação dos professores e funcionários que estão de laudo médico então eu estou aprendendo muito com a CIDA e hoje construímos até uma amizade muito bacana é e hoje nós abrimos essa pauta essa pauta importante para aqueles que participam ativamente da prioridade que é a educação em nosso município amigos e amigas na condição de vereador mas sobretudo com a identidade de quem sempre foi uma voz da luta dos direitos dos trabalhadores eu sou solidário a todos os servidores municipais de Divinópolis e reafirmo o meu apoio na busca de garantias que valorizam o salário e o mais importante o poder de compra do trabalhador o nosso gabinete já incorporou esta batalha e irá lutar para garantir os direitos sagrados dos trabalhadores sejam respeitados o direito do trabalhador não é como uma simples mercadoria que se encontra em prateleiras de supermercado estamos falando de gente de pessoas que dão o seu suor para garantir o funcionamento da máquina pública e que precisa ser reconhecido por isso esta casa ainda não recebeu sequer nenhum projeto do executivo que estabeleça critérios de reajuste de salário dos servidores vivemos um momento delicado entre o respeito a constituição federal que impede hoje o gatilho tomando como base de salário mínimo a necessidade do servidor se manter o poder de compra frente a esta economia incerta e o município que tem que respeitar a legalidade constitucional da lei de responsabilidade fiscal hoje eu estive de manhã depois de ter conversado essa semana com a sida do sintente semana passada com o secretário municipal de fazenda para iniciarmos esta roda de negociações com a participação de todos os vereadores foram convocados hoje para as 13 horas darmos início a essa pauta muito importante que foi uma solicitação do Sintende conversando com o secretário da fazenda senhor Antônio Castelo ele me informou que no período de julho deste ano de janeiro a julho deste ano para bancar a folha do pagamento o município desembolsou 113 milhões a média mensal das despesas com os vencimentos dos servidores ficou em torno de 16 milhões nos primeiros sete meses do ano e falou também que o município está no limite prudencial exigido pela lei de responsabilidade ou seja em julho a folha atingiu 50.26 da receita corrente eu quero de público dizer que estou entrando oficialmente nesta luta estou nesta luta ao lado do servidor e prestarei todo o suporte político e técnico para que sentemos todos todos em volta da mesa de negociação que é o mais importante a Câmara no seu todo na mesa de negociação para encontrarmos o caminho seguro para o município e que também valorize o servidor municipal a partir do momento que for protocolado o projeto que eu nem sei se vai vir que corrigirá essa vinculação do reajuste automático do salário a índice do governo federal caros amigos e servidor público caros amigos servidor público não é custo é capital é investimento e sempre pergunto quem dá aula à máquina quem atende uma pessoa aduentada no posto de saúde no hospital faz uma cirurgia faz uma consulta é máquina quem faz a fiscalização dos nossos tributos são máquinas quem nos defende juridicamente como a procuradoria os procuradores são máquinas além do mais quem precisa do serviço público ou quem mais precisa do serviço público quem precisa dos serviços públicos funcionando adequadamente são as pessoas de menor renda são os que mais precisam mais encerro renovando o propósito desta casa dos 17 vereadores de nós sermos elementos de união em torno de uma discussão franca aberta franca e aberta entre o executivo os representantes dos servidores e os representantes do povo que são os legítimos atores desse processo a ser estabelecido no sentido de que seja preservada a legalidade sem que haja prejuízo para os servidores do município era o que eu tinha a dizer e o meu muito obrigado não havendo mais vereador inscrito para se pronunciar palavra seu presidente como líder do PMDB nesta casa nossa excelência vereador como líder do PMDB falar sobre o PMDB senhor presidente senhores vereadores funcionários senhor presidente eu quero aqui nessa tarde hoje dizer que como líder da bancada do PMDB nesta casa que o PMDB ele não comunga com a falta de respeito e a desvalorização para conservidores o PMDB também não comunga com a extinção de conquista dos servidores o PMDB senhor presidente não comunga com perseguição desses servidores o PMDB não comunga com cortes nas diárias do DFD dos motoristas que viajam o PMDB não comunga com a dilapidação do patrimônio público com a depreciação da frota da frota de veículos da prefeitura o PMDB também não comunga com a venda ou troca de imóveis do nosso município por pedras para indicação de calçamento por vereadores o PMDB também senhor presidente não comunga com a falta em vários setores da prefeitura de papel higiênico de cafezinho e até combustível para mover a máquina pública da nossa cidade PMDB senhor presidente também não comunga com o parcelamento que ora já foram feitos da parte patronal com a Divprev que já passa de 8 milhões de reais colocando servidores em dificuldade no futuro porque é lá na Divprev que os servidores vai amanhã receber a sua aposentadoria o PMDB também senhor presidente ele não comunga com a terceirização de serviço porque a partir da terceirização de serviço deixa de contribuir com a previdência dos servidores enfraquecendo a previdência e colocando a vida dessa previdência em risco e aí são vários os trabalhadores dessa cidade que vão depender da previdência da Divprev então o PMDB não comunga com muitas coisas que acontecem nessa cidade e aqui de breve pensamento eu levantei algumas sérias graves que o PMDB não comunga aqui nesta casa o PMDB quer ser a voz o ouvido e a boca desse povo porque se esses servidores não pode usar da palavra nós vereadores representantes dos mesmos podemos podemos aqui se tivermos coragem de colocar o dedo na ferida representar bem e representar bem é fazer aquilo que o cidadão e os servidores pedem a nós não é fazer aquilo que nos convenhamos então o PMDB não comunga com a série de coisas erradas que acontecem nessa cidade e para encerrar senhor presidente como líder do PMDB nesta casa eu fui avisado por servidores que estão presentes aqui nessa tarde hoje que tem secretário aqueles secretários que ameaça que persegue que coloca na geladeira disse que se algum desses servidores tivesse coragem de participar nessa tarde de hoje aqui na Câmara Municipal que esse secretário iria cortar o dia desses servidores vereadora Daíra Otaviano quer aqui que qualquer servidor que tivesse o dia cortado traga a denúncia aqui porque esses vão passar e vocês vão permanecer porque a cidade só vai continuar funcionando bem se vocês tiverem coragem de brigar por aquilo que acredita de bom e aqui pode buscar que como representante dessa cidade vai encontrar alguns com coragem de defender os direitos não só do cidadão mas os direitos de todos os servidores que trabalham com respeito com dignidade a esta cidade contem comigo e muito obrigado palavra como líder como líder do próximo antes de passar a palavra para vocês vocês já usaram a palavra eu só gostaria de dizer ao vereador que eu acho que o Daíra Otaviano que o senhor equivocou porque todos os funcionários foram liberados para estarem aqui os secretários foram os funcionários a maioria foram liberados posso estar enganado posso estar enganado vocês me desculpem ligou para aqui liberando fala o senhor presidente eu não estou defendendo não estou só falando que foi ligado para aqui liberando os servidores então vocês me desculpem então ligaram aqui enganados eu estou falando porque nós temos nós temos que falar a verdade então me desculpem eu estou errado agora eu vou eu vou passar a palavra a você Odimilso dentro do regimento para falar do PT se sair vai ser cortado a palavra porque nós temos nós temos que você tem que falar do PT nós vamos vamos falar dentro do regimento senão vocês vão vir com o discurso novamente o pessoal já escutou e já elogiou eu acho que é desnecessário muito obrigado senhor presidente pode ter certeza que estarei usando a palavra como líder do PT para convidar todos os filiados as pessoas que queiram participar do encontro de formação política do Partido de Trabalhadores amanhã às 18h30 no Sintran estão todos aqueles pré-candidatos a vereadores pessoas que queiram filiar ao partido pessoas que queiram ouvir os deputados sob a conjuntura nacional e estadual com a deputada estadual Geisa e outros deputados do partido que estarão amanhã às 18h30 lá no Sintran muito obrigado senhor presidente como líder do próximo presidente como líder do próximo Edmar Félix como presidente do próximo Divinópolis o partido republicano da ordem social venho convidar a todos para participar do primeiro workshop preparatório para as eleições de 2016 o evento será realizado neste sábado dia 12 de setembro de 8h às 12h no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis e contará com a participação especial do presidente estadual do PROS o nosso amigo Gustavo Pires e contará também com a participação de vários outros partidos políticos e dos temas que vão ser abordados palestras sobre planejamento organização e mídias digitais também muito obrigado senhor presidente passamos para a segunda parte dos trabalhos solicito o novo secretário para ser eleitado dos projetos na pauta da ordem do dia senhor presidente é um pedido de inclusão na pauta da ordem do dia através de um requerimento que mereceu a assinatura de um número de vereadores em atendimento ao que dispõe o regimento interno trata-se do projeto de lei CM008 2015 que declara de utilidade pública o Instituto Orquestra Jovem de Divinópolis IOJ concede o furo neste município senhor presidente o pedido conforme eu já disse atende o regimento interno portanto em condição de ser discutido e votado pelo plenário está em discussão inclusão na ordem do dia do projeto de lei 008 2015 em votação Está aprovada a inclusão na ordem do dia por 11 votos favoráveis projeto de lei 008-2015 só decido o novo secretário que proceda a leitura do projeto projeto de lei ordinária CM008-2015 declara de utilidade pública o Instituto Orquestra Jovem de Divinópolis IOJ concede o furo neste município a autoria do projeto é do honrado vereador Anderson Salemi o quórum para votação de maioria simples seu presidente o projeto vem lastreado pelos pareceres exarados pelas comissões permanentes dessa casa em especial manifestaram-se a comissão de justiça pela legalidade constitucionalidade e juridicidade e também a comissão de administração recomendando a aprovação desse feito portanto em condições regimentais de ser levada em discussão e votação por esse egrégio e soberano plenário senhor presidente está em discussão o projeto de lei ordinária 008-2015 que declara de utilidade pública o Instituto Orquestra Jovem de Divinópolis IOJ com sede e furo neste município de autoria de vereador Anderson Salemi palavra vereador autor senhor presidente boa tarde colegas vereadores eu agradeço então a assinatura dos vereadores para que a gente pudesse incluir esse projeto na ordem do dia eu gostaria que porque foi combinado senhor presidente senhor presidente gostaria só que o senhor pedisse silêncio só para a gente tentar agradeço então a compreensão de todos principalmente o presidente que nos atende mais uma vez nesta que é uma das mesas diretoras que mais ajudam a questão de tramitação dos projetos eu gostaria aqui de saber se no recinto algum dos membros integrantes da instituição Instituto Orquestra Jovem de Divinópolis gostaria por favor que levantasse a mão senhor presidente nós havíamos combinado com os integrantes o presidente Autúlio Mourão que o senhor conhece de longa data tem o Gelara várias pessoas eu não consigo mencionar todos que chegarão na Câmara às quatro e meia considerando que as nossas reuniões elas se arrastam até cinco e meia seis, seis e meia mas hoje em razão de uma reunião atípica uma reunião diferenciada nós vamos votar antes e assim que eles chegarem eu recebo eles no gabinete dando se Deus quiser a boa notícia dessa aprovação do projeto eu quero de uma forma simples dizer que é com muito orgulho e satisfação que nós propusemos esse projeto que foi construído a várias mãos a Renata a Roberta Machado o Gelara Túlio Mourão o Lou Petros lá do Depósito Ideal e de tantas outras ações culturais nós queremos então dizer que é muito importante que aprovemos esse projeto hoje porque o Instituto Orquestra Jovem de Divinópolis ele vai poder então participar de várias e várias ações municipais no sentido de conseguir mais recursos municipais então considerando que é muito importante a presença dos gestores do Instituto eles não estão aqui mas logo logo chegarão e vamos cumprimentá-los com essa boa notícia eu agradeço então senhor presidente eu agradeço então senhor presidente e solicito solicito então que os vereadores presentes votem favorável e façam então justiça e reconhecimento com o Instituto Orquestra Jovem de Divinópolis muitos estão nos assistindo algumas mães pais estão presentes aqui e em breve os gestores chegarão muito obrigado em votação fica aprovado por 12 votos favoráveis projeto de lei ordinária 008 2015 que declara de utilidade pública o Instituto Jovem de Divinópolis IOJ concede forno neste município de autoria de vereador Anderson Saleme gostaria de cumprimentar o vereador faz um trabalho belíssimo principalmente na área cultural onde que esses atores são pessoas que merecem reconhecimento de toda a cidade parabéns ao vereador Anderson Saleme justificativa de voto do vereador autor Anderson Saleme senhor presidente eu então aguardei o pessoal do Instituto Orquestra Jovem de Divinópolis chegar não foi possível a presença de todos mas quero ler um artigo pequeno mas de grande importância de grande conteúdo para que todos conheçam quais as principais atividades dessa associação civil artigo segundo a associação terá por objeto a promoção da cultura defesa e conservação do patrimônio artístico histórico e cultural bem como oferecer serviços de utilidade pública integrando-se aos serviços de defesa civil sempre que necessário dois contribuir para a projeção e profissionalização do maior número possível de artistas marginais à indústria cultural ou seja que estão à margem que não estão inseridos num contexto atualmente e que estão à margem desta indústria cultural e três executar projetos programas e planos de ações convênios contratos doações e capacitação de recursos físicos financeiros e humanos prestação dos serviços intermediários de apoio a outras organizações e órgãos públicos eu agradeço os doze votos de confiança neste time nesta equipe neste grupo de pessoas amigas de Divinópolis amigas das crianças e amigas da cultura local e regional muito obrigado a todos contem comigo vereador Anderson Saleme justificativa de voto seu presidente justificativa de voto vereador Marquinhos Clementino como bem disse o vereador Anderson Saleme inicialmente gostaria de parabenizá-lo pelo projeto é uma pena que os integrantes não estejam aqui para ver a aprovação do projeto mas eu gostaria apenas de ressaltar a qualidade dos projetos que são apresentados nesta casa pelo vereador Anderson Saleme não só com relação a inclusão social a questão da acessibilidade que ele está sempre atento a esses fatos mas projetos que realmente remontam essa preocupação dele com relação a questão da cultura da nossa cidade projetos de uma qualidade muito grande então votei favorável assim como voto em todos que vossa excelência apresenta nesta casa e mais uma vez meus parabéns pela iniciativa agradecemos a presença de todos e declaramos questão de ordem nós só queríamos incluir também é o voto perfeitamente eu achei que teria mais alguma manifestação na segunda parte é o seguinte senhor presidente é manifestar aqui o nosso pesar nós fizemos uma moção de pesar no UCM 089 2015 pedir um minuto de silêncio naturalmente e oficializar essa moção de pesar pelo passamento da senhora Maria Gorete Ferreira Pelegrino a mãe do Ricardinho que trabalha na prefeitura o Ricardo o marido dela é amigo o companheiro de longa data então nós gostaríamos que fosse incluído aí legitimar naturalmente essa moção de pesar muito obrigado e também fica o pedido de um minuto de silêncio em respeito ao passamento nós acatamos acatamos a solicitação do novo vereador Adilson Quadros neste momento a Câmara Municipal vai prestar de imediato uma homenagem imposto a senhora Maria Gorete Ferreira Pelegrino a solicitação do novo vereador Adilson Quadros e também Mauro Lúcio Diniz nós também prestaremos uma homenagem com um minuto de silêncio a este jovem Mauro Lúcio Diniz Diniz Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos.